Fala Tropinha, beleza? No vídeo de hoje vou ensinar pra vocês e explicar como resolver o problema de iniciar a sessão na Google Play Games aqui no SM 2023. Fica até o final que esse vídeo é bem fácil de resolver isso, mas você precisa prestar bastante atenção. Muita gente tá com esse problema, então fica até o final, tamo junto e vambora para o vídeo. Show de bola família! Primeira coisa que vocês vão ter que fazer para resolver esse problema é ir na sua loja de jogos, no meu caso é Play Store e pesquisar Google Play Games, que é o aplicativo que você tem que baixar para conseguir jogar o SM23. Após pesquisar esse jogo vai aparecer logo de cara para vocês, é esse verdinho ali que tem o controle. É esse mesmo que vocês tem que baixar e vocês vão baixar e logo depois abrir o jogo. E aí sim, após você fazer o download do jogo desse Play Games aqui, você vai criar sua conta, bota seu e-mail aí, sua senha, cria sua conta na Google Play Games e logo embaixo vai aparecer os jogos que você jogou nessa conta aí do seu e-mail. Então pra mim já aparece aqui o SM23, né? O primeiro aqui já aparece ele. Então o primeiro passo é esse, você criar sua conta aqui no Google Play Games para cadastrar lá no SM23. E agora sim, eu vou lá para o SM e explicar pra vocês como vai funcionar agora. Preste bem atenção e fica até o final do vídeo. Show de bola, família! Já fui entrar aqui no SM23 e logo quando você entra no jogo aparece aqui essa mensagem. Inicie a sessão. Houve um problema ao iniciar a sessão. Tente novamente. E aparece ali, né? A logo da Google Play. E é essa imagem que aparece para vocês também. Vocês sempre estão falando aí nos comentários que está tendo esse problema para entrar no jogo e jogar o SM23. Então agora esse problema vai ser resolvido. É só vocês entrar ali, apertar no verde aqui embaixo, né? Em iniciar a sessão. Aperta e não dá certo. Sempre que vocês vão tentar fazer isso, não vai dar certo mesmo, família. Em alguns casos, vocês vão ter que vir aqui no jogo, né? No SM23, na Play Store e desinstalar o jogo, família. Essa é a melhor forma de você conseguir resolver esse problema. Então vou mostrar pra vocês aqui, vou desinstalar o jogo, vou instalar de novo e vou mostrar pra vocês como resolver esse problema. Já, já, volto com vocês. Agora sim, galera. Voltei aqui no SM23, já desinstalei e instalei novamente, né? O SM23 pra mostrar pra vocês como você vai resolver esse problema. E sempre aparece aqui essa tela, mais uma vez, está aparecendo aqui. É que eu tenho que ter uma conta, né? Na Play Games para jogar esse jogo. Tinha aparecido aquela outra tela e essa aqui é diferente, né? É a que tá na thumb. Então, pra você resolver esse problema, é simples, família. É só você apertar em iniciar a sessão, né? Como eu tinha falado antes, você aperta aqui, vai carregar a tela. E vai aparecer aí, né? A sua conta que você cadastrou lá na Play Games, lá no seu e-mail. Então você vai colocar a sua conta corretamente aí. E pronto, já vai entrar aqui automaticamente assim que você iniciar com a sua conta da Play Games. Vai carregar normal aqui a tela do SM23. E pronto, já tô aqui no SM23 normal, na tela inicial. E é assim que resolve esse problema, família. Lembrando que se você desinstalar e instalar o jogo novamente, você vai perder todos os seus saves, mano. Mas não vai perder aqui o seu treinador, né? O seu nível do treinador. Vai continuar o mesmo lá que você tinha criado antes do SM23. Isso aí é por conta, família. É por e-mail e não pelo simples fato de você desinstalar ou instalar o jogo. Isso aí não tem como fazer, né? Isso aí é pelo e-mail da sua conta do SM23, da Google ou da Play Games. Então relaxa, se você desinstalar, você não vai perder o seu treinador. Mas você vai perder aqui os saves que você já tinha no SM23. Eu tive que fazer isso, né, família? Pra mostrar pra vocês aqui esse vídeo. Então perdi vários saves, galera. Perdi vários saves aqui no SM23 que eu já tinha. Mas relaxa, depois eu continuo, depois eu recomeço. E se esse problema, se insistir no seu celular, né, no seu jogo, faça isso logo. Desinstale o jogo, instala novamente pra funcionar legal aí o seu SM23. Então show de bola, família. Mais um vídeo aí pra vocês no canal. Um vídeo ensinando, né, como resolver o problema de iniciar a sessão aqui no SM23. Pra iniciar essa sessão aí, pra você jogar o SM, você tem que ter uma conta na Google Play Games. Então ensinei aí detalhadamente pra vocês como resolver esse problema. Se você gostou do vídeo, cara, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, dá essa moral aí. E também, claro, não esquece de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal de SM2023. Tô trazendo vários conteúdos insanos pra vocês, então não perde essa chance. Se inscreve aí no canal. E aqui no final da tela eu vou deixar mais um vídeo muito bravo pra você assistir. Então é isso, família. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto, é nóis!